Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou comentar uma reportagem que saiu aí recentemente onde a atriz Paula Oliveira falou que já beijou um ator com bafo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. A renomada atriz global Paula Oliveira recentemente deu uma declaração aí onde já beijou um ator que tinha bafo, né? Ela até falou entrega na mão de Deus e vai, né? É complicado quando é ator porque ali é o teu trabalho, né? Você não tem muita opção, querendo ou não. Quer dizer, você tem até a opção de não fazer o papel, mas é chato, né? Porque você só vai saber mesmo se a pessoa tem bafo depois que você aceita fazer o papel, né? A não ser que seja uma pessoa que todo mundo já sabe que tem bafo e aí você fala Puta, eu vou contra-assinar com ele. Aí você tem até a opção de antes mesmo de contra-assinar e falar Não, não quero esse papel. Mas se você não souber, você meio que pega de surpresa. E aí, nesse caso, é uma situação delicada porque você acaba, como ela falou, entrega na mão de Deus e vai, né? Porque o que você vai fazer? Na vida real, a gente tem a opção, né? Deu o primeiro beijo na pessoa, sentiu bafo e não beija mais, né? Porque você não tem nenhuma questão contratual e tudo mais, né? Claro que o bafo, ele tem muitas variáveis, né? Às vezes a pessoa tá com um bafinho que não comeu, sabe? Tem muitas situações, assim, que são contornáveis, vai. Mas se você se encontra com a pessoa, tá com bafo, e se encontra de novo e tá com bafo, a pessoa sempre tá com bafo, mano, não dá, né? O beijo é uma coisa muito importante no relacionamento, né? Porque é um contato muito íntimo, né? De troca de saliva, boca com boca. Pô, ficar com uma pessoa com bafo é inviável, cara. Não dá. E não adianta você enfiar um monte de bala, de house, porque aí vai ficar, tipo, um gosto de, tipo, de bafo. Tipo, é como se fosse bosta com house, bosta com bala, não sei, é uma coisa... Gente, vamos lá. Vai se encontrar com alguém? Mano, higiene básica, né? Escovar os dentes e escovar a língua também, né? É muito importante você escovar a sua língua, porque a língua é onde ficam os resíduos dos alimentos. Então, não adianta só escovar o dente. Passa... Escova de dente mesmo, normal, que você usa pra escovar o dente. Dá uma passadinha na língua, põe pra fora mesmo. É... É... E escova, né? Com pasta de dente mesmo, faz aquela limpeza. Outra coisa também, né? Se você faz dieta, se você faz, sei lá, jejum intermitente, não sei. Porque, geralmente, mulher que sempre tá em dieta, tá com o estômago, às vezes, né? Vazio. Mas vai se encontrar com boy, bicho, come uma saladinha, né? Dá uma forrada no estômago. Não fica com o estômago vazio, né? Porque aí você vai ficar com bafo, com bafo de fominha. E a gente fica com bafo de... Quando a gente acorda, nosso estômago fica parado, né? Nossa, a gente tá com a boca fechada e tal. A gente acorda com bafo, normal, né? E quando a gente tá com fome, a gente fica com bafinho, normal. Agora, vai se encontrar com boy com bafo, né? Hum... 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 Não rola, né? E não adianta ficar despistando com balinha, com chipletinho, né? Tá com bafo. Então, a maior parte dos casos é a questão de higiene. O sujeito que passa um fio dental no dente, né? Gente, fio dental, pelo menos uma vez por dia. Porque... Você tem que passar o fio dental, porque existem lugares onde a escova não vai alcançar, né? Os dentes são muito juntinhos. Ali ficam... Acumulam alimentos. E quando há alimentos acumulados, existem bactérias que vão ali, né? Se formando e fazendo uma baguncinha e dando aquele mau cheiro na sua boca. Fio dental. Uma vez por dia. Ótimo. Enxagante bucal. Enxagante bucal não é algo prioritário que você tem que fazer. Mas é interessante. Dá um gostinho, né? Dá aquela brincadeirinha boa. Fazendo essa higiene básica, ok. E uma coisa que eu acho que melhora muito na salivação, inclusive, é beber muita água, tá? Pelo menos 2 litros de água por dia. Isso faz com que sua saliva fique ok, sua boca não fique seca. Porque às vezes também é uma hora e tem por causa disso. A pessoa não se hidrata, né? A boca vai ficando seca. Tem que beber água, gente. Água é bom na salivação, né? Para a pele, para o cabelo. A gente tem que beber água para hidratar, para deixar o nosso corpo aí muito bacana. É uma questão bem difícil, né? Às vezes no trabalho a gente sente alguns colegas com bafo. Tem gente que também, além de ter bafo, a pessoa faz questão de ficar aqui, assim, sabe? Conversando na tua cara. Você fala, meu Deus, misericórdia. E parece que quanto mais bafo a pessoa tem, mais perto ela quer ficar de você. Então, assim, também não precisa falar perto da pessoa. Tomar cuidado também para não falar cuspindo, né? Talvez eu até tenha dado uma cusparada em você aí de casa. Tem que tomar cuidado, gente. Isso é muito importante porque isso compõe a tua imagem, né? A gente tem que prezar pela nossa imagem. Ah, mas o meu bafo é estomacal, né? Porque tem algumas questões, assim, que são mais profundas. Cara, procura um tratamento. Hoje em dia a tecnologia está avançada. Tudo, para tudo tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Morreu e ferrou. Mas o restante, tudo tem jeito, né? Aquelas dicas habituais, né? Cada seis meses, a dentista, né? Nem que seja para dar aquela olhada, né? Fazer aquela limpezinha a cada seis meses, né? Às vezes está tudo ok. Maravilha! Você só vai ouvir que está tudo ok e a dentista vai falar Vamos fazer só uma limpeza. Ó, melhor coisa. Em 30 minutos você já está livre. E escovar os dentes, né? Depois de comer, né? Recomendado pelo menos três vezes ao dia. Mas se você come só duas, sei lá, você vai escovar. Depois de você se alimentar, né? Duas vezes, sei lá. Não sei quais são os seus hábitos aí. Mas, enfim. Procurar cuidar dos seus dentes. Querendo nós, nossos dentes são o nosso cartão de visita, né? Então, assim, evitar ficar passando coisas no dente que você não sabe se é bom ou não. Tem gente que gosta de ter os dentes branquinhos e fica passando um monte de coisa. Por que não consultar o seu dentista para ver se isso pode passar ou não? Porque tem substâncias que são bem abrasivas aos dentes. Ou seja, você fica até com o dente branco no começo. Mas depois o dente vai ficando fraco. Você vai perdendo esmalte do seu dente. Então, muito cuidado, né? Às vezes é melhor ter um dente normalzinho, sem ser aquela coisa muito branca, mais saudável, do que ter aquele negócio branco, aquela arcada dentária branca que fica até artificial. Mas depois um dente fraco que vai te dar problemas aí. Então, muita calma nessa hora. Pra atores é muito difícil, né, cara? Você beijar. Porque tem alguns que nem beijam o técnico dão e querem enfiar a língua ainda por cima, né? E aí é complicado. Às vezes também a pessoa já tá numa situação difícil, não tem muito papel, tá no começo da carreira, acaba se submetendo a esses atores com bafo. Obviamente ela foi bem discreta, não falou quem é. Já pensou se ela falasse quem é? A gente ia gostar, né? Mas é isso. O que você acha disso tudo? Já ficou com alguém com bafo? Seja sincero pra mim aqui embaixo nos comentários. E se você já ficou com alguém com bafo, você continuou a ficar com essa pessoa com bafo? E como você fez pra dar um toque pra pessoa que ela tava com bafo? Me conte aqui tudo nos comentários, porque eu tô morrendo de curiosidade de saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. e inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, esse é um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!